Olá, crianças! Voltamos! Agora vamos fazer a letra E com uma tinta. Você pode escolher a cor que você quiser. Mas nós vamos primeiro escrever o nome. Vai ser mais fácil. Usem o lápis de escrever e escrevam também o sobrenome. E peça ajuda a um adulto para colocar a data. Prontinho! Agora você pode escolher a cor que você quiser. Eu já usei o amarelo. Então agora eu vou usar o vermelho. Nós vamos usar bem pouquinho. Eu vou botar o dedinho aqui na minha tampa. E vamos fazer a letra E. Um tracinho. Uma, duas, três perninhas. Olha como ficou bonito! O E de elefante, de escola, de escada. Muito legal! Parabéns! Pode botar a sua folha para secar e ir lavar o seu dedinho. Tchauzinho! Até a letra I. Um beijo para vocês!